A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí A de onda saça triste Laimba do caminho Que ninguém pode mais Os velhos do deserto Aferiram a quebrar Quase morta está Morrem se vales pouco Ou se não vales nada Jesus não te esqueceu Mesmo que seja uma astra Mesmo que seja uma astra Eu mais tenho usado um pouco a Deus Que ninguém pode mais Que ninguém pode mais Que ninguém pode mais Senhor, 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 Amém. para ouvir a voz de Deus. Como é bom quando sentimos que Deus fala. Se você sair do jeito que você chegou dessa medida, tem alguma coisa aí errada. Então a tua audição é espiritual. Você está ruim de verdade. Procura o mérito com urgência, porque a casa caiu para você. Jesus está aqui como um restaurante. Feliz de estar nesta noite. Mais um beijo no Rio de Janeiro. E para tantos santores é difícil. Eu comentei isso na mesa hoje. O Irmã aí perguntou, o que é que você acha de cantar no Rio de Janeiro? Só uma coisa. Mistério. Como é que um menino, que nasceu em uma cidade pequena, com oito anos, o pai foi levado para cuidar de umas igrejas lá dentro da roça. Saiu da cidade com oito anos. Foi cuidar de igrejas na roça. Cuidou de igrejas com o pai, andando de cavalo, bicicleta, de pés, de jumento. Até o seu dezoito. Estudava seis meses do ano. Porque quando latia a júlia, começava a chover, os ônibus não entravam mais e eu ficava até dezembro sem estudar. Repetia a quinta série três vezes. Alguém olhava para mim e fazia, esse é o pior da turma. Na igreja eu parecia bom brilho. Limpava banco, fazia a manja, tocava na igreja, dirigia o conjunto. Um dia que não tinha ninguém para tirar oferta, eu tirava. Um dia que não tinha ninguém para cantar, eu cantava. Um dia que não tinha ninguém para ir para o pai, eu ia. E a cidade nem sequer ouvia falar em mim. E o pastor demandou e disse, vou gravar sem o seu dezo. Você quer, mas você é. E alguém hoje nas rádios, quando eu chego, faz assim, Deus falou com você, eu falo assim, falou, não é com o nome. Eu não disse nada que ia fazer, se disse, eu nem criei, nem guardei. Não dá para crer muita coisa lá. No meio do deserto, você não está, sabe? Ainda que alguém chegue para a sassa e diga assim, eu não vou te usar na terra a sassa para mim, nem ninguém. Não sei. Você ainda vai pegar fogo a sassa, tá? Não, não. Vai para o Senhor, Deus abençoe. Amanhã, amanhã, você lembra o que Deus falou com você? Eu não lembro. É quando vamos ver, Deus passou a ouvir, tá? Passou a ouvir, não. Passou a ouvir, não. Eu gostei da sassa, não. Eu não vou morrer. Aí, ninguém entende. Como é que um menino desse, que casa com 19 anos, começa a ser apertado como Deus. Apertado. O Ministério do Estado, que eu morava, olhou para a minha cara e disse, se os seus convites não passarem por aqui, você não será abençoado. Você tem que ser monopolizado como nós. E você, agora, a partir de hoje, vai ter que assistir culto de doutrina, escola dominical e ceia. Aí eu parei, então querendo me parar. Culto de doutrina é na sexta, escola dominical é no domingo, a cara caiu, eu não quero que eu peguei para mim. Mas papai dizia que eu era peito de anos caldado. Apertava na mão, saiu pela brecha do dedo. Aí apertava. Não pode viajar, não pode viajar, não pode viajar. Só que sobrou no sábado, né? E no sábado eu fazia aquele bate e volta. Aí daqui a pouco chegava o povo lá. Rapaz, tem um relaxe, um relaxe, um beijo. É um baixinho, um cabeludo. Rapaz, é um agente dele. Como é? É um alhão. Aqui o camarada está viajando. Aí ninguém entende. Como é que o senhor vai pagar um centavo? Deus me colocou em quase todas as atadas do Brasil. Deus me deu uma agenda maravilhosa. Deus me deu uma banda maravilhosa. Gravamos um CD dia 2 de novembro. Eu disse, não, não, não. Eu até vi o pessoal, eu acho um. Sabe o que é fantástico de vir para cá, para o Rio de Janeiro? É para eu dizer para vocês, que quando Deus quer fazer. Ele não precisa de rádio. Aleluia. Ele não precisa de marca de gravadora. Ele não precisa de pastor conhecido em todo o Brasil. Ele só precisa de alguém disposto para ele estar. Glória a Deus. Se você está disposto para ele usar, não importa se você mora no sucúrbio ou na cidade. Deus vai te tomar com tanto poder. Vai ter gente de longe perguntando como pode. Quem é que tem isso aqui? Eu vou dar uma mensagem. Estou feliz. Graças a Deus. Eu sou o Rafael Carlos. Obrigado. Amigo, eu tenho um ministério feito de amigo. Hoje, quando eu digo que preciso de alguma coisa, eu já sei onde buscar. Estou presente em oração. É só ir lá na lista, atrás do pão, que eu sei. Esse é a vida, esse é o que eu digo. Posso mandar mensagem só para todo mundo, que eu sei que eu vou te pedir. Obrigado, Deus. Eu checo. Eu já abençoo. Em que eu vou andar comigo? Essa roupa aqui é da marca que me deram. A camisa é da marca que me deram. O relógio é da marca que me deram. E o sapato é da marca que achei. Muito é, já promete-se. Amém, irmão? Estou feliz de estar com vocês. Deus abençoe. Quero agradecer ao Gui, que está comigo aqui desde o começo da tarde. A Edjane, trabalha com a gente, esses dois, nas nossas páginas. Depois eu estudo dele. Mas eu quero cantar. Eu estou cansado, acho que eu estou mais cansado com vocês de todo mundo. Eu estou vindo de Goiás. Faz duas noites que eu não durmo. O carro quebrou. Eu perdi o povo. Fiquei no aeroporto, que é uma beleza, né? Você tentar cochilar no aeroporto, que a moça faz assim. Atenção, passageiros, quando tinha aí, eu disse que eu vou falar. Mas estou aqui. Eu não posso perder tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. E enquanto eu viver, eu vou gastar essa carcaça velha. Exclusivamente, que eu venho. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Glória a Deus. Ele é uma boa, ele é uma boa. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Licença Fui chamado Pra adorar Com o servo do Senhor Sou mais um adorador Escolhido pra cantar Um sozinho eu sei fazer Artista gospel eu sou Não dá pra brincar de adorar Se a figueira morre Se a sarsa vai queimar Deus está à procura de adorar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 QUER ADORAR A CIDADE NO BRASIL 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 vez a gente vai na Zulela Eita Deus e você escurriu Oi, só se encheu Ha Ha Ha! Aqui ela foi pra que ser escurriu Aqui ela foi pra ser escurriu Să O Bărânsul E sua baleău E o zuru o juro E o zuru o juro Hombre se reúne audi E reclamas e prendas Discutindo leis, além das cobertas Plotejando mal, o prefeito de Deus O pecado se espalhando nas cidades Em rápido tempo Já sensualidade vai entrando até todos os tempos Que muita gente pensou que está aqui no palco Mas já morreu O pecado se espalhando nas cidades O pecado se espalhando nas cidades Só sei que Jesus falou que a nossa beija Revolta os nossos infernais O pecado se espalhando nas cidades 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 Estou bem tãoubliku, já não espere uns anos, Espere quem faz upar o lugar, E se aman atrasou da Μelão, Estou bem tão saboroso com o medo, E aí é matéria, 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 matéria. Número! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAS carried NO BRASIL VAI NÃO VI O DOMESTO L Morocco Eice O DOMESTO OSEL ceux 蛋 E, ana vejam Deus dizendo PARA DE SER Y Eu não venho buscar a terra importada. O pai não me mandou para a terra para buscar a marca do povo. Ou você muda, ou vai ficar difícil para você subir. De repente, lá de cima o pai fica de pé. Quando o pai fica de pé lá de cima, todos os anjos estavam em continência. Ele vai falar alguma coisa. Todo mundo aposta. O pai fica de pé. Levanta todo mundo, prepara tudo. O pai olha para o filho e diz assim, Filha, Sabe a noiva? A noiva que eu mandei. O espírito preparado. Paulo Chá. Chegou a hora. Chegou a hora. Viva comigo. Chegou a hora. Eu tenho que entender o que seria a completa de Deus. A completa de Deus será a própria voz do próprio Deus. Imagina se ele diz. Imagina se ele diz. Chegou a hora. Essa voz atua ao céu. Vão por tudo. Massa atmosfera. Gravidade. Procura é o planeta Terra. Procura é o Brasil. Procura é o Brasil. Procura é o estado do Rio de Janeiro. Aleluia. Aleluia. A gente vai crescendo. A gente vai crescendo. A gente vai crescendo. Ela chega no Rio de Janeiro. Começa a ir lá na casa dos frentes. Aí vai ter irmão lavando o papo. Aí ela vai chegar e beija os papos. Chegou. A gente vai crescendo. A gente vai crescendo. Aí ela chega e lhe beija os papos. Chegou. Deixa o cimento. A mulher vai chegar lá na construção civil e vai dizer vai dizer deixa a mulher. Deixa o cimento. Deixa o pijolo. Chegou. Chegou. Agradecimento é uma realidade. Não tem um copo. Que precisa ser pegado pelo povo. O céu existe e o inferno também O destino da viagem que a história é você O céu está pronto para receber os salvos Mas vamos nos apegar por suas coisas aqui Os que irem reencarnar Vamos desfrutar da terra O céu está pronto para receber os salvos Vamos desfrutar da terra Puxilir! Cuxilir! 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 Cuxilir strengthened no séria Amém. 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 Vigília resolve o seu problema? Resolve? Como é que você está? Você conhece quase todas as vestígias daqui do Rio de Janeiro? Conhece seu Deus? Tem intimidade com Ele? Conhece a voz dEle? Conhece o barulho dos passos? Sabe quando é Ele e sabe quando não é? Está tudo bem Ele com você? Estou encerrando. Está tudo bem? Imagina agora se Deus chega aqui. Em pessoa. Tomou o microfone da minha mão. Está mal, senta. Deixa eu cantar. Deus pega o microfone, leva pra você e diz. Tudo que eu queria Era. Para falar contigo. Para falar contigo. Mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria Era ser o seu amigo. É o seu amigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas o meu espaço. Você preencheu também. Você preencheu também. Você preencheu também. Eu ouço tua voz, que saudade, aleluia, que saudade eu tenho das nossas conversas, não se vão estar erradas, eu estou numa vigília, eu estou falando de começar, eu estou falando de diabeto, sentar a ouvir, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas, e dos segredos que haviam entre nós, foi por isso que eu fechei as portas, talvez você lembrava de mim, eu não suporto mais, ficar nessa indiferença, não dá mais pra viver assim, seus negócios, são mais importantes do que eu, faz muito tempo que eu ouvi você me chamar aqui, meu amigo, que saudade, que saudade eu estou em você, Marquei esta mechina, porque eu precisava, começar contigo, é tempo de voltar, e se arrepender, Ouvir aqui pra gente gravar, a amizade, é tempo de voltar, e se arrepender, ainda dá tanto pra gente gravar, nossa amizade, tudo, 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 tudo que eu queria, era conversar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos, ela sei o que você tinha, hoje já não tem, tudo, tudo, tudo que eu queria, era ser o seu amigo, quando você arrumou tantas amizades, meu espaço, você preencheu também, lembra quando a gente conversava, de madrugada, lembra? Lá no canto da cama, eu sempre, sempre ouvia a tua voz, que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas mulheres, e dos seus que havia no meio de nós, foi por isso que eu cheguei as portas, pra ver se você lembrava de mim, eu não suporto mais, ficar com essa indiferença, você tem até hoje, se quiser continuar assim. Seu Facebook, Twitter, Instagram, novela, futebol, é mais importante do que eu, você passa mais tempo com eles, do que comigo, que saudade, que saudade eu estou de você, Eu espero aqui na frente pra você, a amizade comigo, Ei, é tempo de voltar, Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Eu espero aqui na frente pra gente ganhar a amizade Eu espero aqui na frente pra gente ganhar a amizade Eu espero é que eu ia se amar Eu espero aqui na frente pra gente ganhar a amizade Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Pai Figueira foi transformado em Sars. Coisa linda, meu Pai! Esses convites eu não assisto muito quando são pessoas desviadas. Mas eu não assisto muito quando o negócio é com a igreja. Eu não preciso te convencer de nada. Você conhece a voz dos filhos? Meu Deus! Aleluia! 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 Aqui na frente, não tem metade das pessoas que precisam fazer um novo conceito por pelo. Eu não vou chamar. Eu nunca me enxipo. 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 Obrigado.